Lá na frente para o Jonas, vai entrar na área e o Jonas bateu para o gol, pegou o Velasque, soltou, vai chegando o Jonas na trave, voltou no Jonas, pode marcar, colocou para fora, inacreditável o gol que perdeu a equipe do Grêmio. Olha, foi pior que aquelas jogadas criadas contra a Universidade do Chile, impressionante, ele passou pelo goleiro, bateu na trave, ficou com ela, passou pelo goleiro de novo, e aí deu um chute, a bola passou na frente do gol, perdeu a chance de matar o jogo aos 34 e 30 do segundo tempo de partida, Maurício. O Grêmio perde com o Jonas, 3 gols no mesmo lance, olha só o Herreira, vamos ver agora, já entrou na área e o argentino bateu para fora, impressionante, a bola bateu na canela do Herreira e saiu pelo arinho de fundo, você acompanha no replay. Dá para acreditar, Maurício? Só dá para acreditar, porque a imagem não mente.